Você já viu este símbolo em algum lugar? Será que é um Anunnaki? Uma nave? Um deus? Meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Logose. No vídeo de hoje, nós vamos desmistificar o que é esta figura. No início deste vídeo, eu quero te fazer um convite para que você siga comigo até o final. Eu quero trazer várias informações e fazer um vídeo bastante completo, trazendo muitas informações a respeito da imagem que vimos no início deste vídeo. Se você abandonar o vídeo no início ou na metade, você vai acabar perdendo informações bastante importantes. E a minha proposta aqui é trazer algo bastante completo. Então eu te convido a permanecer aqui comigo até o final. Antes de prosseguirmos, eu quero te contar que eu estou gravando este vídeo dois dias depois de ter visto um OVNI. E isso tem uma relação interessante com a imagem que estamos analisando neste vídeo. Eu quero te contar essa história também hoje. Bom, o que vamos analisar é um símbolo. E como é o primeiro símbolo que vamos analisar aqui no Logose, aqui nesse canal, eu preciso te contar o que é um símbolo. Existe até uma área do conhecimento que é responsável por estudar os símbolos, que é a semiótica. Um símbolo não se reduz a apenas um único significado. Um símbolo reúne nele várias coisas diferentes. Podemos olhar para um símbolo e perceber nele diferentes coisas. Podemos, em um determinado momento histórico, ver em um símbolo um significado, ou uma enorme gama de significados. Em outro momento histórico, olhar para este mesmo símbolo e significar outra coisa. O que quero dizer com isso é que um símbolo não significa uma única coisa. Mas um símbolo, e este prefixo sim, significa que ele traz vários significados nele mesmo. E um símbolo não separa um significado, mas agrega vários deles. Dito isto, vamos ampliar esta imagem que está separada no que ela é propriamente dita. Esta imagem foi extraída de uma imagem maior. A imagem maior que você vê no seu vídeo, ela é um tanto quanto pequena. Ela tem 121 centímetros por 91. Ela foi encontrada nas escavações da Biblioteca de Nínive, em 1850, nas escavações chefiadas por Austin Henry Laird. Vemos, nesta imagem, o rei Assurbanipal. Ao lado dele, espíritos protetores que carregam um cone e um cesto. No vídeo anterior a esse, vimos os significados do cone e do cesto, quando analisamos a imagem de Apkalu. Ao centro, na imagem, vemos a árvore sagrada. E podemos até lembrar de nossa árvore de Natal. Essa árvore sagrada é, por vezes, reverenciada como a árvore da vida. E podemos lembrar aqui da árvore da vida da Kabbalah judaica. Acima da árvore da vida, temos, então, o disco alado. E dentro desse disco alado, temos um deus. Este deus pode ser o deus Shamash, que é o deus sol na cultura suméria. Pode ser ainda o deus An ou Anu, que é o deus que dá nome a Anunnaki, que é o mais supremo deus da cultura suméria e Akkadia. Você pode encontrar essa figura buscando pelo termo inglês Winged Sun, que significa o sol alado. Também é possível encontrar ela buscando por disco alado. Essa figura está depositada no British Museum, ou no Museu Britânico. Você pode encontrar essa figura ao longo de toda a história humana. Ela perpassa a nossa história por diversas culturas, tendo diferentes significados ao longo da nossa história, a depender de qual cultura nós estamos observando. Vamos, então, ver o que Zecharaya Sitchin, ou Zecharaya Sitchin, como preferir, nos diz no livro 12º Planeta a respeito dessa imagem do disco alado. Zecharaya Sitchin nos diz que o disco alado tem a ver com a imagem do deus Anu ou do planeta Nibiru, ou Nibiru, de onde os Anunnaki, então, teriam vindo, de onde é a origem dos Anunnaki, o planeta dos Anunnaki. Sitchin diz que Anu e Nibiru são quase que sinônimos quando observamos o seu símbolo. Aqui há uma pequena distinção a ser feita. E nós vamos abrir este parênteses. Lá no século XIX, George Smith define no seu livro Relato Caldeu do Gênesis que o deus Anu pode ser definido como uma cruz, pode ser simbolizado como uma cruz. Pode ser simbolizado como o pictograma de uma cruz. E Zecharaya Sitchin também coloca este mesmo símbolo para definir o deus Anu. E também diz que o deus Anu pode ser simbolizado como este aspecto solar e que se confunde com este símbolo de Nibiru, pois Anu seria o rei e o comandante de Nibiru. Então, Zecharaya Sitchin nos diz que Nibiru se aproxima da Terra a cada 3.600 anos. E neste período, quando está muito próximo à Terra, ele ganha velocidade devido à atração gravitacional. E devido a esta velocidade, quando se aproxima de Júpiter, ele ganha asas. Então surge este alado. Então, estas asas surgem na proximidade com a Terra, enquanto faz a volta em sua órbita. Bem, este é um dos pontos que eu acabo discordando muito de Zecharaya Sitchin. E este é um dos pontos em que muitos acadêmicos discordam. E por esse motivo, muitos acabam desacreditando, e como disse em outro vídeo, gesticulando dessa mesma forma, acabam amassando a teoria no NAC e jogando ela fora. Porque sabemos o que este símbolo significa do ponto de vista acadêmico. Do meu ponto de vista, não. O disco alado não representa Nibiru. Vamos prosseguir, então, com a nossa análise. Como disse, diversas culturas ao redor do mundo utilizaram o disco alado. O disco alado foi muito reverenciado na Anatólia, na Pérsia, na Grécia e também no Egito. Ele esteve ligado a essa questão de poder. Ele representa a nobreza, a realeza e o poder supremo. Na Grécia esteve ligado ao Caduceu de Hermes. E podemos ver no Caduceu de Hermes o disco solar. Na Pérsia ganhou expressão no Zoroatistrismo. E podemos ver, no próprio Egito, o quanto este símbolo representa. Pois, com o passar do tempo, todos os deuses egípcios representavam alguma faceta da Deidade Solar. Então, este símbolo do disco alado pode ser visto como o próprio símbolo de Deus, o Pai. Pode ser visto como o próprio símbolo solar. E aqui o Sol como criação e como princípio masculino de uma forma mais generalista. E o princípio divino como uma forma mais generalista e universal. O próprio princípio do Sol que traz a luz, que ilumina as trevas e que transforma e possibilita com que toda a vida possa surgir e existir no planeta Terra. Não devemos esquecer que o Sol ilumina a Lua. E se não fosse o Sol, não existiria vida. Não existiria a própria luz que nos faz enxergar e brilhar a escuridão. Então, atualmente, é muito utilizada a imagem do disco alado no rosacrucianismo, na maçonaria, na teosofia, entre outras sociedades que continuam utilizando este símbolo extremamente representativo até os dias atuais. Nós vamos, então, analisar mais uma vez este símbolo propriamente dito. Nós vamos ampliar esta imagem na tela. Eu te convido a observar esta imagem. E, diante desta imagem, retornando, então, para mim, eu vou fazer o relato do que enxerguei há dois dias atrás. Você que está acompanhando este canal pode achar que eu sou um pouco cético, mas nem tanto assim. Eu costumo levar as minhas crenças de forma um pouco racional, mas eu também sou muito místico e tenho crenças bastante fortes, embora seja bastante racional, o que pode ser considerado um paradoxo, não é mesmo? Então, eu pude, num lugar mais afastado, no interior do estado do Rio Grande do Sul, observar próximo às nove horas da noite uma luz muito forte que eu poderia reconhecer como se fosse um planeta. Eu gosto muito de olhar o espaço, então, eu sei aonde estão os planetas e sabia que aquele não era um planeta. Mas eu poderia dizer que fosse a luz de Vênus ou de Júpiter, porque era muito forte. Eu sabia que não existia uma luz naquele lugar. Poderia ser, talvez, um satélite. Mas, para minha surpresa, começou a se movimentar. Uma velocidade muito rápida. E, não, eu não estava de celular. Foi um deslocamento rápido até um lugar mais afastado e eu acabei não levando o meu equipamento. Então, ela se deslocou em uma velocidade muito rápida. Algo que durou em torno de 30, 45 segundos, talvez. Ela cruzou o céu, aproximadamente, talvez uns 15 graus da linha do horizonte. E cruzou o céu de forma muito rápida, em velocidade constante. Até que resolveu se acelerar, mudando de cor e de intensidade luminosa. Até chegar a um vermelho e, depois, desaparecer no céu por completo, após se avermelhar na proximidade da constelação de Órion. Bom, esse não é o primeiro OVNI que eu vejo na vida, mas é o primeiro depois de muitos anos. Talvez o último tenha sido há mais de 15 anos atrás. Diante deste símbolo que ampliamos a imagem que eu te mostrei há pouco, diante de todo esse conhecimento acadêmico que nós passamos há pouco, eu não gostaria de reduzir tudo ao academicismo. Nem mesmo ao pseudo-científico que eu acredito que Zekarayas Itin tenha se passado em alguns pontos no 12º planeta, sobretudo quando ele fala de Nibiru. E convenhamos entre nós, talvez o disco alado represente mais do que Deus o Pai, do que o Sol, do que Zoroastrismo. Talvez o disco alado represente as luzes que todos nós, em algum momento, podemos enxergar nos céus. Talvez o disco alado represente os visitantes das estrelas que tantas pessoas viram e tantas tabuletas de argila registraram há milênios e milênios atrás e só foram descobertas lá nos idos do século XIX. Até o próximo vídeo.